Júnior, grande bola enfiada para o Nélio na cara do gol, no gol do Flamengo. Que bola maravilhosa, maravilhosa do Júnior. Largou na cara do gol Nélio, empata o Flamengo no Maracanã. O que é um toque de gênio, o que é a categoria de um jogador, Eli Coimbra. Um grande passe do jogador Júnior e atenção, não estava também a despeito de ter saído um pouco na frente, não estava impedido o jogador Nélio, ele veio de trás.